Então vamos lá gente, para a nossa quinta questão da prova do CMM 2018, acesso 2019, prova do nono ano, certo? Antes de mais nada, vai dando atenção aí para o nosso apoiador, é a chefe Sandy Saloon, que trabalha com comidas FET, com comidas FIT, e se você se interessar por esse tipo de serviço, entre em contato com ela, diz que foi indicação minha. Aí está o Instagram, o WhatsApp dela, aí na descrição e no primeiro comentário tem mais informações a respeito do serviço dela. Então, vamos lá. A figura abaixo representa um farol que é utilizado para sinalizar o trecho AC de um rio, por onde passa uma embarcação que navega por uma trajetória retilínea, ligando os pontos A, B e C. Temos aí a figura. O ângulo formado no ponto A, entre os segmentos de reta AP e reta AC, é igual a 30 graus. No ponto B, o ângulo formado entre os segmentos de reta PB e a reta AC, é igual a 60 graus. A distância entre os pontos B e P é de 4 quilômetros. Os segmentos de reta AC são perpendiculares. Sabe-se que durante toda a trajetória, o barco manteve o mesmo gasto de combustível constante de 1 litro a cada 15 metros percorridos. Percorridos, informação importante. Desse modo, de A até C, o barco consumiu... Temos aí as opções de quantos litros ele consumiu para fazer a trajetória de A até C. Essa trajetória aqui está de... O que a gente vai querer descobrir, eu vou chamar de X. Vamos ver as informações que ele deu aqui para a gente. O ângulo formado no ponto A. O ângulo formado no ponto A, entre a reta AP e AC, é 30 graus. Então, bem aqui é 30 graus. No ponto B, o ângulo formado também entre a reta PB, essa daqui, né, e CP, é de 60 graus. Ok? Também é informação importante. A distância entre B e P, essa distância bem aqui, é 4 km, ou 4 quilômetros. Os segmentos de reta AC e PC são perpendiculares. Ou seja, bem aqui, formam 90 graus. Excelente observação isso. Sabe-se que durante a trajetória, o barco manteve o mesmo gasto de combustível constante de 1 litro a cada 15 metros. Eu vou anotar essa informação bem aqui, ó. A cada 1 litro, ele faz 15 metros percorridos. Ou seja, a cada 15 metros, ele consome aí 1 litro de gasolina. Tem problema não, ou de combustível nesse caso. Desse modo, de A até C, vale quanto? Bom, isso daqui é uma questão típica de triângulo-retângulo, relações trigonométricas no triângulo-retângulo. Eu vou chamar o lado PC, bem aqui, ó, de Y. E o nosso lado AC de X, que é o que a gente está querendo descobrir. Só que perceba que ele lhe deu 30 graus e 60 graus. Com o que ele quer que você trabalhe aqui? Seno, cosseno ou tangente nas relações trigonométricas fundamentais no triângulo-retângulo. Isso daí vai lhe dar aquela tabelinha básica de seno, cosseno e tangente. Seno, opa, deixa eu botar para cá isso. Ângulos, tan-tan-tan-tan-tan. Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. Muito fácil de montar essa tabelinha. Lembra daquela paradinha? Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Aí você começa. 1, 2, 3, 3, 2 e 1. Você coloca a raiz aqui para quem não tem 1, né? No caso, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A tangente você ou decora ou divide o seno pelo cosseno. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Temos aí a tabela das relações trigonométricas no triângulo-retângulo construído. Sem problema nenhum. Agora a gente vai fazer aqui a nossa jogada. Não é difícil essa questão. Observe só. A gente sabe que seno é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou cateto oposto sobre potenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre potenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente vai trabalhar aqui em função do nosso y primeiramente. A gente vai trabalhar em função do nosso y primeiramente, né? Observa que o y, em relação ao 60, é cateto oposto. E o 4 é a hipotenusa desse triângulo-retângulo aqui, ó. Então, a gente vai ter bem aqui, ó. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos ter seno de 60. Vamos aqui no seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. A gente coloca bem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 4. Posso simplificar esse 4 com esse 2. Aqui vai ficar 2. E passo o 2 para cá, para cima. Isolando o y, vou ter y igual a 2 raiz de 3. Essa é a minha medida do y. Excelente. 2 raiz de 3. E agora eu venho aqui e trabalho com o 30 agora. Perceba. Do 30, vai ser... O 2 raiz de 3 é cateto oposto. E o x, que é o que a gente está querendo encontrar, é cateto adjacente. Quando nós fizermos esse cálculo, vou fazer bem aqui embaixo, ó. Bem aqui, bem aqui. Eu vou ter cateto... Cateto oposto e cateto adjacente do 30. O 2 raiz de 3, o x. Então, isso aqui é tangente. Tangente de 30 é cateto oposto, que é 2 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é o x. Opa, esse meu x parece um y. O x. A tangente de 30 está bem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, eu venho e coloco para cá. Raiz de 3 sobre 3 igual a 2 raiz de 3 sobre x. Eu posso simplificar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Trazendo o x para cá, ó. Se quiser fazer meios por extremos aqui, por favor, você pode fazer. Mas bem aqui, ó. Vai dar... Já cancela o raiz de 3. Ficou 1 sobre... Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Vai ficar 1 sobre 3 igual a 2 sobre x. Meios por extremos. x igual a 6. Descobrimos aí o valor de x. Ou seja, a distância de A até C são 6 metros. 6 quilômetros. Desculpa. E a informação que ele deu bem aqui para a gente, ó. Cadê, cadê? Sabe-se que durante a trajetória o barco obteve o mesmo gasto de combustível constante de 1 litro a cada 15 metros. Isso aqui tem duas maneiras de você fazer. Uma é dividindo direto e outra organizando por regra de 3. Não tem problema. Observa. Se 1 litro, ele faz 15 metros. 6 mil metros. Ele faz com quantos litros? Bom, aí a partir daqui agora, você tem que saber os princípios de multiplicação e de conversão de unidades. Por que eu não trabalhei com 6 quilômetros e sim com 6 metros? Com 6 mil metros? Porque a gente está lidando com 15 metros em cima. Fazendo meios por extremos, nós vamos ter 15x igual a 6 mil. Quando nós isolarmos nosso x, vamos ter 6 mil dividido por 15. 6 mil dividido por 15 é igual a 400, nossa resposta. Ou seja, ele fez 400 litros para atravessar de A até o ponto C dessa nossa figura. É isso, gente. Não esqueça de dar atenção aí para o nosso apoiador. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever nesse canal e ajudar a divulgar esse trabalho que está sendo realizado. Até a questão número 6. Tchau.